O destino do homem, como se assemelha ao vento. A alma do homem, como se assemelha à água. Por que tanto tormento, tanta aflição? Morrer é só não ser visto. É preciso abraçar a volúpia, fartar-se de prazeres, não ter medo da morte. Ainda provocações, provocações, meu Deus do céu. Quase três anos. Bom, a sorte é que quase ninguém assiste. Por isso nós continuamos, mas vocês já perceberam que nós não somos os provocadores. São as pessoas que sentam aqui nessa cadeira da minha frente e que nos provocam. Provocam? O que mais nos provoca? O Brasil nos provoca, as coisas, as guerras, as pessoas, o ar, o mar, o cansaço. Tem gente que acha que somos nós que provocamos as pessoas, quando trazemos aqui, alguns ibopes altos de outras emissoras. Hoje tem uma pessoa assim, tem uma moça que está aqui ao meu lado. O que dizer sobre ela? Sabe o que dizem dela? Os que gostam dela dizem que é uma personalidade polêmica. Os que não gostam dizem. É uma exploradora da breguice. Os que gostam retrucam. Mas ela é bela, exótica, corajosa. Os que não gostam replicam. O programa dela na TV Bandeirantes é o cúmulo da excrescência. Vamos ver, vamos conversar com ela, vamos ver como ela é. Vamos ver se arrancamos a alma dela. Ela é Márcia Goldschmidt. Márcia Goldschmidt. Você realmente explora a miséria humana? Não, eu não exploro a miséria humana. Eu mostro a vida como ela é, não sou hipócrita. A vida como ela é. Quer dizer que você sabe como é a vida. Sim. A vida tem ambiguidades, não tem? Também. A estética da pobreza te atrai? Não, ela não me atrai, mas ela existe e eu reconheço. O Diário de São Paulo diz que o seu programa coloca no ar casos que atraiam a atenção de gente de todas as classes e graus de instrução. Você acredita nisso? Com certeza. E aí você mostra para uma mulher no estúdio uma câmera oculta, num drive-in, seguindo o marido dela com um travesti. Filosófia a respeito. Não, eu mostro isso porque é uma situação que acontece, porque a vida é assim. Eu mostro qualquer coisa que a vida possa produzir. Eu não crio situações. Eu não sou uma pessoa que está criando roteiros. Eu estou mostrando a vida. Se o marido dela vai no drive-in com um travesti, eu vou mostrar isso. Como se fosse uma detetive. Não, esse é um quadro do programa onde as pessoas que suspeitam dos seus parceiros pedem a nossa ajuda para descobrir o que eles estão fazendo. Então existem situações como essa, mas é óbvio que a imprensa vai se apegar sempre nas situações que são mais, digamos, absurdas, no sentido de não são tão comuns, são raras, do que nas outras situações que o marido está simplesmente saindo com os amigos e a mulher acha que ele está traindo. Mas eu já parei de me preocupar com essa coisa. O problema é dele e meu, porque ele só tem a mim e eu a ele. Então, mas se ele hoje quer ficar com ela de qualquer jeito... Ele é meu, ele vai ser meu, ele é meu, eu faço aquele... Se depender de mim, você vai ficar sozinha. Ele vai ser meu. Decide, ou eu ou ela, ou eu ou ela. Ele vai ter que decidir. Eu sou vagabunda, eu não tinha nem onde morar, por isso que ela se encostou na minha escola, sendo meu pai. Você não tinha onde morar, Rita? Não é pra isso. Márcia, eu sempre tive minha casa própria, eu trabalho junto com ele, Márcia. Isso tudo é mentira. O pai não quer se decidir. Isso tudo é mentira, Márcia. O pai não quer se decidir. O pai não é mais ele, então. Porque ele fica com cima do muro. Me escuta, por favor. Se o seu pai ficar com ela, você não fala mais com ele? Ah, não, não quero saber dele. O senhor aceita isso, seu José? Sabe, a senhora é uma decisão dela, mas abrir mão da Rita, eu não vou. Ah, então você está abrindo mão de mim. Não, não estou abrindo mão de você. Da sua filha, que você só tem a mim, pai. Não, não vou abrir mão de você. As portas estão abertas pra você a hora que você quiser. Pra mim não está mais aberta. Enquanto ela estiver com você, pra mim se fechou tudo. Não, mas não vou. Não vou abrir mão da Rita. Não, mas espera aí. Elas podem não se gostar, mas elas têm que se respeitar. Filha é filha, mulher é mulher. E você poderia, por exemplo, no ar um programa, um problema seu ou um problema da sua família na hora da verdade? Eu acho que não é o caso, porque eu sou apresentadora, não sou a figura principal do programa. Mas eu acho que os meus problemas eu já resolvi de uma outra forma. Mas se eu precisasse, se eu não fosse apresentadora, se eu não tivesse como resolver as minhas coisas, com certeza eu procuraria alguém que fizesse o Hora da Verdade. Como se fizesse, por exemplo, uma psicanálise, não é? É, como se nós fizesse uma catarse, eu acho, não é? Porque as pessoas vão lá de uma forma e saem de outra. É mesmo? Com certeza. Ou pensam que saem? Eu acho que elas saem, realmente. Até o ano de 1830, aqui no Brasil, sabem que era permitido aos maridos traídos matarem suas mulheres? Verdade. Agora, de lá para cá, as coisas foram mudando. E hoje já não se pode matar a mulher infiel. Mas se mata. Se ainda é assim nos grandes centros urbanos, imaginem aqui no Amapá. Não menos brasileiro. As coisas que acontecem no interior do país, às vezes tem uma violência muito maior do que acontece nos grandes centros urbanos. Nós temos uma convidada hoje que é uma professora da Universidade Federal do Amapá. Ela poderia conversar com a gente sobre qualquer coisa, principalmente sobre arte e educação. Ela conhece muito bem. Mas ela quer falar sobre... É uma coisa simples. O comportamento humano. Vejam bem. Ela é Ana Célia Rodrigues. Ana Célia Rodrigues. Uma época se dizia que estavam matando mais por um tênis do que por amor. Estavam matando mais por uma marmita do que por qualquer outra coisa. Existe crime passional no Amapá? Existe. Como em qualquer lugar do Brasil, no Amapá também existe. Porque aqui também as pessoas amam, né? E, tipicamente, tem um caso assim que se tornou notícia nacional. Porque foi a Miss Amapá. Uma pessoa assim... Uma das missas mais bonitas. Aqui tem muitos concursos de miss, né? E foi eleita uma moça de uma família tradicional. Uma moça muito bonita. Casou-se com um cidadão de uma família tradicional. Você não pode dar os nomes? Provocações é para dar nome. Fátima Diniz, ela é reverenciada nesse estado. Porque foi trucidada pelo seu marido. Por ciúme. Não existia concretamente nenhuma prova de que ela tinha traído. Como era o nome do marido? O marido era Celestino. É Celestino. Inclusive foi preso, mas está solto, né? Como sempre acontece com quem mata, né? Nesse país. Ele não tinha razão? Com certeza não. Porque era uma questão assim, só de ciúme enlouquecido. Porque ele era bastante feio. É. O amor é horrível, não? É terrível. O amor é horrível. O amor não conhece regras. É verdade. Portanto, pode matar, esquartejar, né? Agora, e daí? O que aconteceu mais com esse caso? A sociedade até hoje não concorda. A família dela não concorda. Nós mulheres não podemos considerar isso uma atitude correta. O que vocês fazem? Nada. Porque isso é uma questão da justiça. São as leis brasileiras que ainda protegem muito os homens. E não tem muitas mulheres querendo ele, não? Eu nem sei. Talvez ele já tenha até construído uma nova família. Não tenho muito... Porque é um caso assim, que abalou a cidade, mas é um caso já não tão recente, né? Ele mora aqui? Mora, mora aqui na cidade. Quem sabe ele está feliz agora, hein? Com certeza. Tomara que ele assista esse programa. Engraçado, as pessoas dizem assim, existe sempre uma razão. Qual terá sido a razão da cabeça dele, né? Eu vejo assim, que é o fato de ela ser muito bela. Ela ser muito linda. Então, ele já tinha um complexo. Por ele não ser bonito. A beleza atrai a tragédia. A beleza atrai a tragédia. Me diga uma coisa. Quem mata mais, hein? O marido ou a mulher? As mulheres estão matando também bem agora, né? Tem uma estatística? Não, eu desconheço. Deve ter uma estatística que eu desconheço. Mas eu vejo que ela já começou a se posicionar. Você já tentou matar alguém, não? Não. Chega, não precisa responder. Só a sua cara basta. Todo mundo tem que pegar a cabeça e resolver o problema do Brasil. Entende? Vamos esperar para o grandão, não, que o grandão não vai resolver o nosso problema, não. Entende? Não vai resolver, não, filho. Você acha a vida uma causa perdida? De forma alguma, senão eu não faria esse programa. Você ajuda essas pessoas? Eu, lógico que eu ajudo. E você acha a felicidade uma ideia velha? Não, eu acho a felicidade uma ideia constante. Você é feliz? Eu sou muito feliz. E afinal, você é feliz para conseguir o quê, hein? Eu sou feliz porque eu posso viver de uma forma tranquila e não quer dizer que eu esteja todos os momentos bem. Eu, às vezes, estou triste também. E isso faz parte da minha felicidade, saber viver todos os momentos que a vida me proporciona. Aproveite bem que passa, viu? O seu programa antes, eles dizem que antes no SBT, era uma cópia da TV americana. Até o seu produtor foi trazido dos Estados Unidos. Também na baixaria eles são melhores do que a gente? Muito melhores, porque eles, por exemplo, não são hipócritas. Nos Estados Unidos, existem 17 programas do gênero. Eles não são hipócritas nem fazendo uma guerra dessa? Não, mas na televisão, estou dizendo do gênero televisão. Eles não são hipócritas. Existem 17 programas desses que passam o dia inteiro. Os americanos, que têm um poder econômico muito maior do que o nosso, eles assistem normalmente. Agora, chega aqui no Brasil, todo mundo quer tapar o sol com a pineira e falar que essas coisas não existem. Eu acho que enquanto o povo for relegado a estar escondido, a estar lá no canto, e nunca o país vai melhorar. Então, eu acho que eu cansei de discutir essas coisas e cansei, inclusive, de falar sobre SBT. Vamos, vamos, vamos. Então, vou dizer. Agora, tem uma diferença entre o que você fazia no SBT e o que você faz da Bandeirantes? Tem. Qual é? A temática é a mesma, os dramas pessoais, o programa de comportamento, mas a forma como ele é feito é totalmente diferente. O modo americano é o modo mais frio, mais rápido, mais ágil. E na Bande, não. Imprimir a minha característica, que é uma coisa mais profunda, é mais... Ela é trabalhada de acordo com a necessidade do assunto e não necessariamente com os minutos de televisão. Então, lá, 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 sobe, vai para abrir, que corta, não é nada disso. O mais profundo é a pele, ou não? É como eu sinto o caso, sabe? Se eu achar que aquela história merece ficar o programa todo no ar, ela fica. E se eu achar que ela tem que voltar no dia seguinte ou na semana seguinte, ela volta, porque eu me interesso por aquela história. Ou mesmo se eu achar que a história não vai entrar no programa, ela não entra, por melhor que seja. Que macho, hein? Pô, nós temos uma... Afinal, uma mulher de negócios da nossa frente. Agora, vai traduzir isso aqui para mim. Traduz essas frases de uma mulher chamada Marcia Goldschmidt. Meu programa é brincadeira de criança perto das aberrações que existem em outros canais. Fala sobre isso. Não, eu, quando eu falo isso, eu quero dizer sobre exploração de bunda, sabe? De mulheres rebolando, de bobagem, de égonhas-pocotose, dessa coisa toda que deixa as pessoas, imbeciliza as pessoas, as pessoas que imbecis com essas coisas, Big Brothers e essas, sabe? Reality shows onde as pessoas viram ratos de laboratório para ganhar um prêmio. Então, sabe? Elas sabem que elas estão sendo observadas por uma câmera, então elas geram comportamentos que não são comportamentos naturais, só para aparecer, só para ter 15 minutos de fama. Então, eu acho que o meu programa é brincadeira de criança e fica na frente dessas coisas que eu abomino, eu acho terrível isso. É uma avalanche, você é uma avalanche. E você vem com esse decote aí falando dessas coisas todas? O que tem? Não tem nada a ver com a coisa com a outra. Me diga uma coisa, tem sempre alguma coisa a ver com a outra. Frio. Já é se dar o direito de ser frio. Que dia. Eu tento passar por ele incógnito. Me entra nos ossos. É uma questão pessoal. Eu finjo que o frio não me ofende. Talvez se emende, porque o frio tem a delicadeza de um punhal. A gente está no limite. Se não sair muita coisa boa, a gente está perdido. E aí E aí E aí E aí E aí